Aparentemente os homens de 2024, eles sabem o nome de esmalte. Eu sabia que ia dar errado quando o homem começou a usar base. Acho que eu vou falar um pouco sobre o padrão de beleza masculino. Nada de mais os homens usarem esmalte. Afinal de contas, os góticos estavam aí usando há muito tempo. Não só base. Lápis de olho, maquiagem, vestido, espartilho. Tem muitas mulheres que são mais masculinas do que homens. As góticas, elas usam apenas o sangue. Mas tudo bem, porque eram apenas tonalidades de preto. Preto escuro, preto claro, um pouco de cinza às vezes. E alguns ousados invertiam do preto pro branco. Era tipo um gótico branco. Era o que existia. Apesar que uma mulher que é muito masculina, geralmente tem um motivo. Geralmente tem um pênis aí, né? É tipo quando você vê essas cantoras que tem uma voz bonita, Mas ela tem dois metros de altura, ombros largos. Tem um pomo de adão protuberante. No fundo, no fundo. Leva no fundo. Mas hoje em dia, o homem tem medo de tirar a barba. Aparentemente, um homem sem barba não é um homem. Aparentemente, um homem sem cabelo não é um homem. Não importa se o seu cabelo parece um cabelo de boneca implantado Ou se a sua barba tem um desenho estranhamente tão alinhado Que parece que foi desenhado com uma canetinha. Se o seu cara ou o cara que você conheceu tem uma barba extremamente alinhada, Ele pinta ela com um lápis de olho. Eles pintam uma barba. Eu já vi isso. Eu vi um cara que tinha três tentelhos na bochecha Porque ele tava chupando umas... Pintou com um lápis. Foi muito estranho aquilo, cara. Por que a terra não gira ao contrário? Comecei a me fazer uma pergunta um pouco científica aqui. Por que a terra gira? Eu acho que se a terra fosse plana, ia ser mais simples, né? Não faz sentido a terra plana, gente. Não entra nessas piras de terra plana, não, viu? O homem não tem medo mais de ficar broxa. Porque o homem já não usa mais as partes íntimas. Ele corta fora e vira uma mulher. É isso que o homem faz com as partes íntimas hoje em dia, né? O padrão de beleza é você ser um coreano. Da Coreia do Sul. Porque se você for um coreano da Coreia do Norte, Pega um pouco mal às vezes. Eu sou de uma época em que... É, eu não sou de uma época, não. Eu acho que o vídeo acabou. Eu ainda não vi a segunda lua, tá? Eu fiz propaganda. Eu falei aqui em um vídeo que teríamos a segunda lua e tal. Eu ainda tô esperando. Talvez ela apareça na lua cheia. Ontem eu não vi nem a lua normal. Tá sumida. O que aconteceu com a lua normal? Ela foi sequestrada? A segunda lua substituiu ela? Por que que não teve nenhuma lua ontem? E eu olhei pra cima. Eu vi estrelas. Mas eu não vi nenhuma lua lá. A vida é uma simulação estranha. Tudo é mentira. Tudo é de mentira. Nada é verdade. Não acredite. A barba desenhada. 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 A barba desenhada.